Oi, pessoal da Netflix, aqui quem tá falando é a Maísa e eu faço a Anitta na série De Volta aos 15. Olá, eu sou a Clara Castanho, aqui eu sou a Karol. Eu sou o João Guilherme e aqui sou o Fabrício. Oi, gente, eu sou o Pedro Vinícius e aqui eu sou a César. E aí, eu sou o Caio Cabral e aqui eu sou o Henrique. E hoje a gente vai aproveitar o tom nostálgico que a nossa série tem pra ver se a gente conhece alguns dos objetos e elementos que aparecem na série, porque, afinal de contas, em De Volta aos 15, nós somos adolescentes em 2006. Vamos ver, né, gente? A patroa manda e a gente vai. Cara, ai, eu usaria muita coisa, eu adoro os anos 2000, só que tudo com cintura alta. Uma cintura alta com crópedes pra reagir, eu amo. Você ia meter um All Star com uma calçona larga assim mesmo, tipo, largona mesmo, tá ligado? A Fabriceira usa corrente nas calças, né? E eu acho demais as correntes também, eu super usaria. O Carol usa um vestido que eu gosto muito, que é um cetimzinho. Esses vestidinhos de cetim, com certeza eu usaria. Uma coisa que a Anitta usa na série e eu, particularmente, gosto bastante, tá voltando com tudo, é o brilho. Eu super sou do brilho. Sei lá, o jeito é aprender a tocar violão e fazer de você mesmo sua playlist, né? Mas na série a gente tem o Walkman. Eu acho que ia ser muito divertido andar por aí com uns dois, três CDs. Tem álbuns que a gente gosta do começo ao final, e se você não gostar da faixa, é só pular. Então eu andaria com uns três álbuns na bolsa também. Eu lembro claramente de frequentar a locadora quando eu era pequena, mas dessa parte de rebobinar a fita, tinha sumido a informação da minha cabeça. Tipo assim, eu fiquei sabendo, acho que é agora. Lá em casa a gente tinha duas fitas, que eram tipo Deus do Céu e as Fitas da Terra, que era do Rei Leão, e um DVD do Sandy Gêmeo. O ensinamento da vida, eu acho que da minha personagem, cuidar da sua própria vida e deixar que os outros trilhem seus próprios caminhos. Pô, eu não sei de lá pra cá, eu só sei que eu aprendi uma coisa. Tem que saber dançar um forrozinho. Se o Fabrício soubesse dançar um forrozinho, nossa, esse teria um outro final, essa primeira temporada. É tipo, a que era, antigamente, é mais a parada do contato. Seria meu sonho lá atrás, viver a experiência de não ter rede social, levar em consideração que as coisas podem ter mais significado, num geral. O meu aprendizado de personagem é que a gente precisa das outras pessoas pra construir quem a gente é. Então, após esse mergulho nostálgico que a gente deu aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de conferir De Volta aos 15, disponível no catálogo da Netflix. Obrigada, pessoal! Um beijo, patroa, e tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho